Como é bom comer, não é mesmo? Só que mais do que prazer, a alimentação é um item muito importante para a manutenção da nossa saúde. Qualidade de vida através dos alimentos. Se você curte essa ideia, acho que nutrição e metabolismo tem tudo para ser o seu curso. Você vai encontrar nutrição em dois campi da USP. Mas vamos falar agora sobre o curso de nutrição e metabolismo. Um curso que é oferecido pela USP na cidade de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. Esse curso está vinculado à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. É oferecido em período integral e tem a duração ideal de 5 anos. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre a profissão. Na sua essência, o nutricionista é aquele profissional responsável por promover, recuperar e manter a saúde por meio da alimentação. Ele trabalha com a interação do alimento com o corpo humano, levando em conta as dimensões biológica, psicosocial e cultural. O nutricionista é alguém capaz de personalizar dietas para as diferentes pessoas. Dietas que, por exemplo, atendam as necessidades nutricionais de crianças, idosos, praticantes de atividade física, ou mesmo daqueles que buscam tratar ou manter a sua saúde. O perfil básico de quem se dá bem nessa área é de alguém com empatia, ou seja, alguém que compreende e gosta de cuidar das pessoas. Se até aqui você se identificou com esse curso, saiba que o estudante de nutrição e metabolismo também precisa gostar de biologia, principalmente de tudo aquilo que trata do corpo humano. O curso está dividido em três blocos, básico, intermediário e de aplicação. Nos dois primeiros, as matérias são teórico-práticas. Já no último bloco, a carga horária é toda prática e aborda os diferentes campos de atuação do nutricionista. Dessa forma, você consegue ter contato com diversas áreas e assim pode escolher aquela que mais gosta para atuar depois de formado. A infraestrutura do curso conta com diversos laboratórios de ensino e de pesquisa, além de uma biblioteca central muito bem estruturada. Você terá ainda atividades em todos os níveis de atenção à saúde, isto é, em unidades básicas de saúde, no complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde terá aulas e poderá pôr a mão na massa de verdade. Como nutricionista, você poderá atuar em locais que fornecem alimentação não só para quem quer se manter saudável, mas também para quem está debilitado. É possível trabalhar também na vigilância sanitária ou ainda em áreas mais comerciais, como hotéis e no marketing de produtos alimentares. Então, se você acredita que melhorar a alimentação da população é também melhorar a sua qualidade de vida, vem para a nutrição e metabolismo. Vem para a USP!